E aí, Hernandes, Santos e Barcelona hoje, hein? O que vai dar? Será que o Santos passa? Sei lá, eu acho o seguinte, hoje nós vamos ganhar com o Messi, vamos ganhar com o que mais que você fala que joga desse Barcelona seu aí? Messi, Soares, vamos ganhar com todo mundo. Rapaz, vocês já perderam de quatro lá atrás. Para, perdemos de quatro, depois teve um treino, foi oito. E o que mais que teve aí? Bom, sei lá, mas nós vamos ganhar hoje, carinho. Será que ganha? Não vai com isso, mas nós vamos ganhar. Vamos, vamos sim. Mas vem, cara. E esquece, para os corintianos hoje não tem... Não tem a mão do Jô? Não tem a mão do Jô, não. Porque chega, viu? Só foi o Jô e o Maradona. Mas é que o terceiro árbitro estava lá na frente e não viu, rapaz. Até meu cachorro viu, o que acontece? Mas não viu jeito, o coitado falou que não viu. Vai duvidar do rapaz. A mão do Jô. A mão do Jô. Mas amanhã nós comenta isso, tá bom? Beleza, vai lá, bom programa. Vou fazer o programa aqui. Obrigado, Carinho, obrigado. Esse São Paulinho, rapaz, ele vem... É gozado, hein? São Paulo com essa fase toda e você viu? Ele pegando o meu pé. Bom dia, gente. Hoje é quarta-feira, 20 de setembro. E o Bem na Hora chega mais uma vez com tudo aí na sua telinha do SBT Interior. Você viu o programa ao vivo. Manhã tranquila, só quente, né, gente? Tá quente. E olha que o inverno termina na sexta-feira. E o frio, que é característico dessa época do ano, deu poucas vezes a cara por aqui na nossa região. Chegou, olhou, passou, foi embora, foi embora, foi embora. Bom, e vamos ver o que a gente tem hoje pro nosso programa até as 11 e meia da manhã. Opa, opa, tem coisa boa aqui no programa, tem coisa boa. Vem comigo, participe, vamos ficar juntinho. A senhora já avisou a vizinha, já avisou, falou pra ela que tá vendo o programa e tal. Que bom, né? Todo mundo, é uma corrente aqui, graças a Deus. A gente tem uma audiência fantástica, graças a senhora que tá sempre também divulgando o nosso programa. O senhor também. Você que tá aí, pode contar em todos os lugares. Liga 11 horas. O programa do bem, bem na hora. E olha só, devemos ter sempre em mente que deficiência não torna uma pessoa incapaz ou inferior a ninguém. E eu quero reforçar, ser deficiente não significa ser diferente. E eu estou falando isso aqui porque nós estamos no Setembro Verde. Esse é o mês dedicado à inclusão de pessoas que têm algum tipo de deficiência. E você que acompanha a gente está vendo que ao longo deste mês, que estamos mostrando aqui o nosso programa, Exemplos de Superação e Projetos que ajudam a melhorar a vida de muita gente. Por isso a nossa equipe hoje, ó, pegou a estrada. E desta vez desembarcou em Penápolis. Alô, Penápolis. Pra conhecer duas pessoas bem especiais. Que estão vencendo as limitações, as deficiências e se desenvolvendo bastante depois que entraram pro mercado de trabalho. Olha só, olha aí. Nós conhecemos a Milani, que é essa jovem aí de apenas 20 anos, portadora de síndrome de Down. Pelas imagens, você aí de casa já imagina o que ela faz, né? Pois é, ela é... nós não temos a imagem aí? Já, já nós mostramos. Ela é modelo. Há três anos a Milani descobriu o mundo das passarelas e dos flashes às câmeras. A vida de um modelo a ajudou a criar ainda mais responsabilidade e independência. Agora sim você está vendo as imagens. E tudo isso deixou... fez com que ela se ficasse muito mais feliz, que a família se envolvesse com tudo isso. Então isso é gostoso de saber e nós vamos mostrar daqui a pouquinho a matéria pra você. A gente também vai contar uma outra história aqui. A história da Aline. Da Aline. A Aline teve paralisia cerebral na infância e hoje, aos 32 anos, vem mostrando que é capaz de muitas coisas. Mas eu te mostro tudo isso já, já. Já, já. E você sabe que pode conversar comigo aqui ao vivo, né? Igual o Califa. É verdade, pode. Basta mandar uma mensagem aqui pro nosso Zap Zap do bem e o número é esse que está aí aparecendo na sua tela. Mas eu vou dizer aqui. 18-997-30-7493. Você também pode comentar as nossas reportagens na nossa página no Facebook. Deixe o seu recadinho que eu vou ler ao vivo aqui no nosso programa. E claro, se você estiver longe da TV, não tem problema não. Corre lá pro nosso portal de notícias. Clique no link pra assistir a gente ao vivo. Ainda dá pra ficar bem informado com tudo o que acontece na nossa região e no mundo. Agora eu quero ver o que os nossos telespectadores estão dizendo. Aqueles que já começaram a dar o nosso bom dia especial aqui. Deixa eu ver no WhatsApp. A Tatiana. Alô, Tatiana. Bom dia, Tatiana. Bom dia. Ela é de Arassatuba. Ela está mandando um abraço aqui pra Aline. Quem mais? A Jade, Arthur e Cláudio. Legal. Muito obrigado aí pela sua participação. A Suelen também está aqui com a gente. Valeu, Suelen. Ela está dizendo o seguinte. Amo muito vocês e fazer o bem é bom demais. Eu também acho, Suelen. Fazer o bem é maravilhoso. Daqui a pouco eu vou pro Face pra ver e interagir com essas pessoas maravilhosas que estão aí. Também na nossa plateia virtual. Mas agora chegou a hora da gente conhecer a Milani, a jovem de Penápolis, que é a portadora de síndrome de Down e que encontrou nas passarelas e nos flashes das câmeras o gosto pelo trabalho. O que antes era assim uma brincadeira, né? Vamos dizer uma brincadeira. Hoje é encarado por ela como uma profissão, gente. Olha que coisa linda. Vamos lá. Quero assistir juntos. Roda. Milani capricha na maquiagem e ajuda a preparar os looks que vai vestir. Conseguiu adivinhar a profissão dela? É isso mesmo. A jovem de 20 anos de idade que é portadora de síndrome de Down trabalha como modelo. O convite veio desta comerciante que tem uma loja de roupas Caltri. Mas logo, Milani foi chamando a atenção com um jeitinho espontâneo e vieram outros convites para representar marcas e lojas. Nós não tínhamos na loja o hábito de desfiles e tudo mais. E teve uma oportunidade de uma revista, tinha o desfile e nós falamos, demos essa oportunidade para ela. E foi assim, bárbaro. Ela fez com muito amor, com muita dedicação. É como eu digo, a Milani tem luz própria, ela brilha, sabe? Milani descobriu o mundo das passarelas e dos flashes das câmeras há três anos. Para ela, trabalhar é pura diversão. Um sonho que ela realiza com muito amor. E me fala um pouquinho desse sonho de trabalhar. O meu sonho é modelo. Sempre foi? Sempre que foi. E por que você queria ser modelo? Eu queria modelo porque eu gosto bastante. Porque eu gosto sempre de mulher feliz. É, você gosta de ser mulher feliz. E você gosta de desfilar? O que você mais gosta dessa profissão? Ou é tirar foto? Eu adoro tirar foto. Para a mãe, ver a filha vencendo as limitações, mesmo que a passos curtos, é motivo de muita alegria. Ela sempre dizia que desfilar para ela e estar em frente às câmeras, ela sempre falou isso para ela, era um sonho. E hoje eu vejo esse sonho se realizando. Quem vem acompanhando de perto esse sucesso todo, também se surpreende com as qualidades da jovem. Difícil não tornar-se fã de Milani. Ela é muito espontânea, né, Mi? É. Você é demais. É, Tati. Milena, e como que é para você fotografar a Milani? É uma experiência diferente, né? A gente está acostumada mais com bebês, com gestante, mas... Ela já tem todo jeito, né? Você não precisa nem mandar ela fazer pose. Você colocou a máquina, ela já vai fazendo as poses sozinhas, automático dela. E ela é super simpática, carinhosa. É maravilhosa. E a jovem tem força de vontade em tudo que faz. Até mesmo a vida escolar não fica de fora dessa dedicação diária. Tudo que chega até ela para ela fazer, ela faz com muito amor e dedicação. E tudo que ela se propõe a fazer, ela tem muita responsabilidade. A escola, para ela, faltar é extrema necessidade. Senão, ela não falta. Faz as tarefas, tudo certinho. E ela fala, meu compromisso é o meu compromisso. O que ela representa na sua vida? O amor de Deus. O amor de Deus na minha vida e na nossa família. É representado através da Milânia. Você brilha. É, eu só brilha. É uma estrela. Sim, eu sou a estrela. Já nasceu uma estrela. Eu nasci a estrela. E essa estrela não vai apagar nunca, né? Nunca. É. Linda, gente, linda. Pois é, a gente sabe que o trabalho dignifica o homem. E que exemplos, como esse da Milani também. Vocês viram que ela contagia a equipe inteira, né? Fica todo mundo animado com ela. E olha, nós também conversamos com a mãe dela para saber como é que foi que ela descobriu que a filha era a portadora da síndrome de Down. E ela disse que no primeiro momento não foi fácil, mas que essa realidade foi mudando, assim, aos poucos. E a gente vai entender o porquê. Veja o que ela falou. A dona Suzete descobriu que a Milani tinha síndrome de Down depois que ela nasceu. Sim. E como que foi para você descobrir isso? Olha, muito difícil. De imediato, quando eu soube ainda no hospital, para mim foi um impacto muito grande. E só para a gente entender melhor, gente, era uma época em que eles não tinham tanta informação, não é verdade? Você morava num sítio. Morava num sítio. E não conhecia o que era a síndrome de Down. Não tinha nem celular na época, nem telefone, não tinha acesso à internet. Eu não tinha conhecimento o que seria essa síndrome de Down. Mas durante a caminhada, com a convivência com a Milani, aí eu fui entendendo e compreendendo que Milani é um projeto de Deus na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. E que ela veio mesmo com uma luz própria que Deus trouxe com ela, para ela manter a nossa família de pé. E olha só, ela ainda disse que a Milani só conseguiu se tornar essa pessoa que é hoje, graças ao acompanhamento que ela teve e tem de profissionais capacitados, incluindo o trabalho de fonoaudiólogo, fisioterapeutas, enfim. É isso que fez toda a diferença na vida de a Milani. E ajudou a se tornar essa pessoa mais independente. Que coisa boa, né, gente? Que coisa boa. Parabéns, parabéns. Que bom. Bom, e agora eu quero te dar um recadinho. Birigui agora está hipercompleta. Chegou o primeiro hipermercado de Birigui. O Super Bufato. O maior centro de compras da cidade. Além da Alameda Bufato, com diversos produtos e serviços para facilitar o seu dia a dia. Aproveite as ofertas arrasadoras de inauguração e participe da promoção Acelera Economia. A cada R$ 50,00 em compra, gente, você concorre a quatro Piat Mobi zero quilômetro. Consulte o regulamento no site. O novo hipermercado Birigui inaugurou. Está confortável, está prático, está completo. É o maior centro de compras da cidade e está cheio de oferta. Repolho, R$ 0,98 o quilo. Manga Tome, maçã Fuji, tomate rasteiro, R$ 1,88 o quilo. Ovos brancos com 30 unidades, R$ 8,98. Salsicha Pedigão, R$ 5,49 o quilo. Filé de tilápia Copacol, R$ 400,00, R$ 13,89. Aproveite e concorra a quatro carros e zero quilômetro. Mufato Birigui, o hiper completo. Conheço Mufato Birigui, o hiper completo mesmo. Rua Bandeirante 711, Mufato, gente, faz bem feito. Adoro falar do Mufato, né? Essas lojas lindas com preços muito baixos. Bom, deixa eu ver quem é que está aqui no WhatsApp rapidinho. Ah, deixa eu ver aqui. Superação e autoestima, tudo isso é muito bom. Verdade. O que mais? Só que eu não vi quem é que falou aqui. A Rosa Mota de Pereira Barreto. Muito obrigado, Rosa. Bom dia a ambos programas. Ezequiel e Jennifer mandando uma abração para a Regente Feijó. O que mais? O que mais? Olha só. A Marcela dizendo que histórias como essa comovem a gente, que são pessoas que se superam mesmo. Verdade. Não vou falar mais nada. O seu comentário, Marcela, já é o meu comentário. É o meu comentário. Então eu vou dar uma pausa aqui no programa para a gente ir para o intervalo. Daqui a pouquinho eu volto para te mostrar se você gostou dessa história. Você vai adorar também a história da Aline. Ela teve paralisia cerebral na infância. E hoje, aos 32 anos, ela vem mostrando que é capaz de muitas coisas, inclusive de trabalhar. E tem um detalhe, adorada pelos companheiros de trabalho. Verdade. Já já eu falo. Em instantes, ok? Bem na hora, 11 horas e 18 minutos. Agora quase 19. Só para dizer que eu e o Califa a gente brincou aqui, mas hoje o Santos pega o Barcelona de Guayaquil, viu gente? Não tem nada a ver com aquele Barcelona que ganhou da gente 4x0, depois 8x0. Nem me fale do Barcelona, querido. Ave Maria, essa aqui eu não quero nem ouvir falar, nem ouvir falar. Fico triste quando ouço, porque só ganhou do meu time. Bom, deixa eu ver como é que anda aqui o Face. O que mais? Maria Bessoni. Alô, Maria. Bom dia, querida. Que bom saber que você está me vendo. Gilmar Silva. Valeu. De Lourdes. Muito obrigado. Lúcia Martins. Bom dia, Carioso. Uma ótima quarta-feira para vocês. Muito obrigado para você também. Rosângela Reis. Obrigado, Rosângela. Arlindo Maranho. João do Galeto. Curtindo vocês aqui em Cupira, Pernambuco. O quê, rapaz? Você está em Cupira, Pernambuco? Manda um abraço para o João do Galeto. Alô, João do Galeto. Como é que está aí nossa Pernambuco, meu amigo? Que coisa boa saber que você está vendo a gente. Silene Ribeiro. Bom dia, Hernandes. Sou do Água Branca. Os bairros estão meio abandonados. Amo aqui, coisa e tal. Ah, Rosângela Reis. Parabéns. Ah, dando os parabéns aí para a Milaine. Olha que coisa boa. Obrigado, Rosângela. Jaqueline. Bom dia. E tem muito mais. Tem muito mais. Bom, mas se vocês gostaram da primeira matéria que nós mostramos aqui no primeiro bloco, vamos ver agora? Vamos ver agora. Olha só, você que está chegando aqui na telinha do SBT interior, no começo do programa, a gente contou a história da Milane. Da Milane. Uma jovem de 20 anos, que é portadora de síndrome de Down. Só que isso não foi assim empecilho para ela ficar parada em casa não, viu? E hoje está estampando campanhas publicitárias. Olha, virou artista, gente. Virou moderno. Que coisa boa. E agora a gente vai conhecer um outro exemplo de superação, que é a Aline. A Aline também é de Pernápolis. Ela teve paralisia cerebral na infância e hoje, aos 32 anos, vem mostrando que é capaz de muitas coisas. Uma delas também é trabalhar. Vamos acompanhar. Roda. A concentração do trabalho como empacotadora deste supermercado não impede a Aline de estar sempre sorridente e cumprimentar a todos os amigos e conhecidos. A mulher de 32 anos de idade se supera a cada dia desde que teve paralisia cerebral. O estímulo com certeza faz toda a diferença para quem já sofreu algum tipo de paralisia. paralisia cerebral, né? E no caso da Aline não foi diferente. Você descobriu quando que ela tinha algum problema? Foi de repente, assim, não do nada. Eu estava com ela no colo. Aí deu uma convulsão. Aí eu corri para o hospital. Aí falaram que tinha um probleminha. Aí ela começou a tomar medicamento. Aí ela demorou um pouquinho para gatinha, ela demorou um pouquinho para andar. Aí eu coloquei ela na APAI. Aí ela começou a desenvolver lá, fazer terapia, fazer fisioterapia, fazer hidro, fazer um... Tudo, qualquer coisa. Várias atividades. E esse estímulo você acredita que fez toda a diferença na vida dela, né? Fez, como que fez. O livro com fotos e atividades desenvolvidas na APAI é só uma demonstração do quanto a Aline foi estimulada no desenvolvimento. E conseguir entrar no mercado de trabalho só vem a somar no crescimento da jovem. É muito importante essa questão da pessoa com deficiência intelectual trabalhar. Sim, com certeza é muito importante. O trabalho é um dos passos para a vida. Então, quando a pessoa consegue esse objetivo, ela consegue ter outros planos na vida, como casar, construir família, às vezes pequenos outros planos também, às vezes de comprar uma bicicleta ou uma moto. Então, é um dos principais, um começo de planos para a vida. Trabalhar, para alguns, pode ser sinal de sacrifício. Mas, para a Aline, representa autonomia, uma chance de aprender mais e ajudar o próximo. A Aline trabalha aqui, gente, há 10 anos. E olha, não tem tempo ruim, não, né, Aline? Você gosta muito? Gosto, com certeza. E é a única que abriu a porta para mim no mercado, em empresa, há muito tempo que eu trabalho. Eu gosto de trabalhar, eu gosto de ajudar todo mundo. O que você faz aqui? O pacoto, eu ponho mercadoria dentro da sacola certinho, eu também pego capacete, vou atrás de troca, vai em cima, peguei esse pad para mim trocar. Faz um pouquinho de tudo? Um pouquinho de tudo. Admiração não falta por parte de quem trabalha com a Aline. Ela é muito apegada com todo mundo, né? E a gente costuma, às vezes, sair fora daqui, a gente leva ela também, a gente faz nossas reuniões, ela está sempre participando também, é companheira também. E não tem preguiça, né? Não. O que pede para ela fazer, ela faz. O que pede para ela, ela faz. E virou uma amiga de todo mundo. Virou amiga de todo mundo, ela é bem conhecida aqui. E olha, animada, sempre animada. Deixa o dia mais divertido quando ela está aqui. Com certeza. É só alegria. Só alegria. Trabalhar, conquistar projetos de vida e ter em mente que não há limitações para quem tem força de vontade. Nós somos todas iguais. Exatamente. Não tem que tratar todo mundo igual, nada diferente. Que legal. Eu só quero reforçar que a Aline é muito querida pelas suas companheiras e companheiros de trabalho. Isso é que é importante. Ela tem um carinho. Ela tem, assim, sabe, essa aproximação tão gostosa de todas as pessoas que lhe rodeiam. Isso é muito bom, muito bom. Parabéns, Aline, parabéns. Olha só que exemplo, né? Prova de que deficiência não torna uma pessoa incapaz ou inferior a ninguém. Ao contrário de que muitos pensam, deficientes são, sim, eficientes. Estudam, trabalham e exercem funções como qualquer outro. E, além do mais, uma grande maioria possui talentos surpreendentes. E a gente sabe que hoje existem leis que amparam essas pessoas. Só que ainda é uma questão bem delicada. Apesar desses exemplos que estamos mostrando hoje, nós sabemos que ainda existe muito preconceito. A gente evoluiu, mas é preciso mais, mais. Sabemos que ainda falta emprego, acessibilidade e, principalmente, conscientização da sociedade. Por isso, fazemos questão de mostrar esse tipo de reportagem aqui no nosso programa para que possa servir de exemplos para outras pessoas. Bacana? E agora vou com um recado especial. O recado bom. É aquela hora que você fica aí em casa com água na boca. Sabe por quê? Porque chegou o momento de falar de comida da avó. Hum, já bate até uma forminha. É hora de falar de sabor e negócio. Comida da avó. Um restaurante gostoso para todas as horas do dia. Um ambiente totalmente familiar e com diversas promoções. Você pode saborear a verdadeira comida mineira em Araçatuba, Penápolis e Birigui. E a comida da avó tem uma novidade para você que está aí pensando em empreender e quer abrir um negócio que tenho certeza que é sucesso. Agora você pode ser o franqueado da comida da avó. E aí você leva esse sabor para a sua cidade. É muito fácil. Entre em contato pelo telefone 18 36210976. Vou repetir, 36210976. Não perca tempo. Ligue agora a comida da avó. A verdadeira comida caseira. Bom, e aí? Hoje é quarta-feira. Quando é quarta a gente sempre tem uma novidade aqui para você. No nosso programa de hoje a gente vai ter a dica do bem. Hoje a gente vai aprender com a Lê Botaro, minha querida Lê. Como é que se faz a senhora que está em casa para tirar aquele cheiro que fica dentro da geladeira, sabe? Quando você abre a geladeira fica um cheirinho meio esquisito, né? E ainda, como é que você aprende a limpá-la? Isso para fazer corretamente, né? Porque às vezes você vai lá e desliga, mas não é bem assim. Eu confesso que eu fiquei bem curioso e por isso quero ficar ligadinho aqui para assistir com vocês. Vamos lá, Lê. Vamos lá, roda. Hoje eu quero dar uma dica bem bacana para o pessoal de casa para a gente tirar aquele cheiro indesejável da geladeira. Gente, pega um copinho ou uma vasilhinha que você tiver em casa e coloca três colheres de bicarbonato de sódio. E coloca na porta da geladeira. Ela vai recolher todo o cheiro da geladeira e vai ficar muito bacana essa geladeira. E também para a gente fazer uma limpeza melhor na nossa geladeira, tanto por fora quanto por dentro, a gente vai fazer uma solução utilizando três xícaras de água morna, uma colher de água sanitária e uma colher de bicarbonato de sódio. Mistura tudo, bem misturadinho. E aí você molha o pano e vai fazendo a higienização. Faça primeiro com uma buchinha e depois faça o pano retirando. Espero que vocês tenham gostado. Hernandes, um beijo grande do meu tamanho e para você de casa também. Esperamos a próxima dica do bem. Muito obrigado, Lê. Muito obrigado, querida. Beijão para você também. Eu quero terminar o nosso programa com essa frase aqui. Ouça só, se você encontrar um caminho sem obstáculos, ele provavelmente não leva você a lugar nenhum. Pense nisso e veja se o que você está enfrentando hoje de dificuldades, na verdade, não é apenas uma fase que você precisa passar para conseguir alcançar o quê? O seu objetivo. Ah, muito boa. Tchau, gente. Até amanhã. Abração. Bom dia. Irmão, verá.